Saudações, nesse vídeo a gente vai começar a explorar o VeraCrypt, um software livre incrível para você criptografar seus arquivos, pastas, pendrive, HD externo e até o seu computador inteiro. Eu sou o Zé e esse é o primeiro Zé Vanail em vídeo. Então vamos lá, o que a gente vai falar nesses nossos minutinhos juntas? Vamos começar entendendo para que a gente quer usar o VeraCrypt e como que ele nos protege. Em seguida, por consequência, como ele não nos protege. E também vamos explorar algumas das funcionalidades legais desse programa. Se você quiser aprender a usar ele, no próximo vídeo a gente vai tratar disso, como criar, gerenciar seus volumes no VeraCrypt. Nesse vídeo a gente vai entender melhor ele. Então, para que eu usaria o VeraCrypt? Bom, a primeira coisa é que o VeraCrypt é um software livre, ele respeita a nossa liberdade. Aqui nesse canal você só vai me ver recomendando softwares livres. Dito isso, para que a gente vai usar então o VeraCrypt? A gente salva muitas informações nos nossos dispositivos digitais, muitos arquivos. Nossas memórias, a gente salva vários tipos de informação. Fotos, a gente salva livros, textos, áudios, músicas. E como que a gente salva normalmente? A gente coloca em pastas no nosso computador. Coloca em pastas e ficam ali os arquivos. Mas está protegido? Será? Se a gente coloca uma pasta nossa num pendrive e você perde seu pendrive na rua. Se alguém achar seu pendrive, ela vai conseguir ter acesso aos arquivos que estão ali. Da mesma forma, se o seu computador, por exemplo, é roubado, se ele não tiver uma criptografia de disco, que a gente vai falar em outro vídeo, os arquivos ali podem ser acessados mesmo sem saber a sua senha de usuário. A senha de usuário não é, por padrão, uma senha de criptografia. A criptografia tem que ser ativada. Senão, mesmo sem essa senha de usuário que você usa para ligar o computador, você consegue ter acesso ainda assim aos arquivos. Então, não parece a forma mais segura de você guardar seus arquivos em uma pasta. Já que pode ser acessado por pessoas indesejadas. Então, a gente pode usar uma pasta especial. É uma pasta do VeraCrypt. E por que ela é especial? Ela é especial porque ela usa criptografia para proteger suas informações. Então, ela cria uma espécie de cofre e coloca todas as suas informações dentro desse cofre. Assim como um cofre, você tem que saber o que para abrir o cofre, o segredo dele. Então, sabendo o segredo do seu cofre, do seu cofre do VeraCrypt, que no caso é uma senha, sabendo isso aí você consegue desbloquear e usar seus arquivos que estão salvos lá dentro. Então, vamos lá. O que ele faz? O VeraCrypt vai criar um volume criptografado para você colocar seus arquivos lá dentro. Isso é como se fosse um cofre. Ele vai criar como se fosse um cofre. E essa é a terminologia que ele usa. Volume criptografado. E na prática, o que vai aparecer para você no seu computador vai ser como se fosse uma nova pasta. Vai aparecer como se fosse um novo pendrive que se conectou e tem as pastas dentro desse pendrive. E é isso. Não é diferente de usar o VeraCrypt do que usar os arquivos normalmente no seu computador. Você só vai ter que abrir o VeraCrypt. Ele é um cofre. Então, quando você colocou os arquivos lá dentro, trancou o cofre, está protegido. Então, essa é a premissa. Enquanto seu cofre estiver trancado, seus arquivos estão protegidos. Dessa forma, evita que seus dados sejam acessados por pessoas indevidas. Você não quer que tenha acesso. Só quem tem acesso à sua chave consegue ter acesso ao seu cofre. Dito isso, como o VeraCrypt não nos protege? É importante a gente saber, na nossa ferramenta que provê a nossa segurança, no que ela não nos protege para a gente também não cair em uma falsa ilusão que está sempre protegida em qualquer cenário. Porque na vida real não é assim que funciona quase sempre. Então, bom, ele é um cofre. Se ele estiver trancado, protegido. Se o seu volume estiver destrancado, ele não está protegido. Então, se você está usando, por exemplo, o seu computador em um lugar público e o seu volume do VeraCrypt está aberto, passa alguém e pega seu computador, o VeraCrypt não vai saber. Ah, o Zé não está mais usando aqui. Agora é outra pessoa que pegou o computador dele e eu vou fechar. Não vai saber. Não tem como saber disso. Então, se alguém pega seu computador, enquanto seu volume está destrancado, enquanto seu cofre está aberto, vai conseguir acessar os arquivos, editar, apagar, copiar, como se fosse você. O outro cenário é se alguém tiver acesso ao seu volume e a sua senha. Então, se alguém conseguir, por exemplo, seu pendrive, você perdeu seu pendrive e deixou uma senha anotada junto, a pessoa vai pegar lá, vai ter seu cofre e vai ter o segredo do cofre. Pronto, consegue abrir. Então, por isso é importante a gente ter senhas fortes para proteger os nossos volumes VeraCrypt. Em outros vídeos no futuro, a gente vai falar mais sobre como criar e gerenciar as senhas de forma segura. E um outro cenário que o VeraCrypt não vai te proteger é quando o seu dispositivo já estiver comprometido de alguma outra forma. Então, se você estiver com algum vírus, alguma infecção no seu computador e estiver mandando dados para um agente malicioso, por exemplo, não é o VeraCrypt que vai te proteger. Se você estiver, por exemplo, capturando sua tela, se você abrir um arquivo que está salvo no VeraCrypt, a captura de tela vai pegar isso. Então, ele oferece uma camada a mais de proteção, mas depende de outras práticas e outras boas práticas também. Bom, vamos, para encerrar, falar de duas funcionalidades muito interessantes do VeraCrypt. A primeira delas é o volume oculto, porque, bom, você tem o volume, você tem o seu cofre, mas pode acontecer situações em que você é forçada a passar a sua senha, a senha do seu volume, a senha do seu cofre. Seja por ameaça, por extorsão, pode acontecer. E se você não conseguir, não puder não falar a sua senha, o pessoal do VeraCrypt pensou uma forma de lidar com isso. Você passa uma senha que vai abrir seu volume 1, beleza? Mas, temos um volume 2, que é o volume oculto, e é aberto por uma senha 2. E é impossível detectar se o seu volume tem um volume ou tem dois volumes. É impossível identificar se tem um volume oculto no seu cofre, se só tem um cofre ou se tem dois. Então, você pode escolher qual senha você passa, e de acordo com a senha que você passa, você abre um cofre ou outro. Isso é feito através da esteganografia, que é uma ferramenta de criptografia, de você ocultar a informação ali. Então, essa é a primeira opção, o volume oculto. Quando você for criar, quando a gente for criar o nosso volume no próximo vídeo, a gente vai passar por essa opção, que no tutorial já pergunta se você deseja criar um volume oculto ou não. E também oferece uma negação plausível, que não tem como confirmar se tem ou não. Então, é uma negação plausível. Você fala, não, não tenho. Não, você tem sim. Eu falo, prova. Não consegue provar que tem. Então, é uma negação plausível. E a última propriedade que você consegue com o Veracrypt é criptografar outras coisas, né? Não só uma pasta criptografada. Você consegue criptografar o Windows inteiro. O Windows tem o BitLocker por padrão, mas se você não confia na Microsoft e quiser uma outra coisa, você consegue criptografar com o Veracrypt o seu Windows. Para ligar ele, você precisa colocar uma senha. Você consegue criptografar HD externos e pendrives também. A gente vai falar disso no próximo vídeo. E quando você criptografa um HD externo e um pendrive, você vai precisar também do Veracrypt em outros computadores que você quiser acessar e abrir seus arquivos. Bom, nesse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente vai falar de fato como criar e gerenciar os nossos volumes do Veracrypt. E espero que você tenha gostado e que tenha sido útil de alguma forma. E é nóis. Valeu.